Se você ainda não sabe o que fazer nesse final de semana, tem uma dica bem bacana, viu? Acontece em Limeira o primeiro encontro de carros antigos na fazenda Itapema. Vamos lá então para conversar com a Lucimeire Ramalho, que tem todos os detalhes sobre isso. Boa tarde para você, Lucimeire. Oi Felipe, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, dá só uma olhada nesse lugar onde eu estou aqui. Dá só uma olhada na quantidade de verde, de patrimônio preservado. Dá só uma olhada, que delícia. E é exatamente aqui, Felipe, que acontece no próximo domingo, o primeiro encontro de carros antigos da fazenda Itapema. Até agora já são mais de 500 carros cadastrados para participar aqui. E quem estiver em casa, de repente tem um carro antigo ou até gosta disso, pode vir para cá também. Vai ser utilizada uma boa área. Quem vai falar um pouquinho mais do evento para a gente é a Juliana Eng, que é a gestora aqui da fazenda. Juliana, conta um pouquinho para a gente quem pode participar. Quem tem um carro ou quem gosta, todo mundo pode vir para cá no domingo? Sim, estão todos convidados para o nosso evento, que vai ser o primeiro encontro de carros antigos da fazenda Itapema. Quem vier para cá, além dos carros, tem toda uma parte histórica preservada que também pode ser visitada, né? Perfeito. São 500 mil metros quadrados de área histórica, com muitas árvores centenárias que são preservadas. Nós teremos uma praça de alimentação que vai atender todos os gostos e mais de 30 barracas confirmadas de artesanato e peça para carro. Perfeito. Juliana, obrigada pelas informações. Então é isso, pessoal. Passar o endereço para vocês, a fazenda Itapema fica na rua Miguel Guidotti, número 1967, no Parque Egistro Ragazzo, aqui em Limeira. Ou se facilitar para você, olha só, no quilômetro 150 da rodovia Anhanguera. Quem vier para cá, dá para passar o domingo. O evento vai das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Dá para visitar os carros antigos, trocar ideia com quem estiver com os carros aqui. Dá para poder visitar a parte histórica. Passa o domingo em família. E olha só, como dia 8, né? O dia da mulher, as primeiras 50 mulheres que chegarem aqui vão ganhar um brinde. Não me revelaram ainda que brinde é esse, mas disseram que é um brinde bem legal. Então você já marca na sua agenda e você também, viu Felipe? No próximo domingo tem evento aqui em Limeira, na fazenda Itapema. Eu volto com você aí no estúdio. Ah, mas pode ter certeza que eu vou conferir sim, porque é muito legal isso. Obrigado, Lucimeire, pelas informações.